Olha só, o Dia Mundial do Orgulho LGBT foi criado na Europa, ainda no final do século passado, pelo movimento em defesa dos direitos dos homossexuais. Aqui no Brasil, apesar de avanços, uma das grandes barreiras que ainda precisam ser superadas é a da intolerância. Em Belo Horizonte, simpatizantes da causa discutiram sobre o preconceito contra a população transexual. A reportagem é da Rede Minas. A causa gay ganha voz e faz barulho para a garantia de direitos. Mas ainda há muito que avançar. O professor americano James Green sabe bem disso. Homossexual, ele viveu no Brasil em plena ditadura militar. Para ele, se assumir hoje é mais fácil. Mas a luta contra a intolerância é diária. Eu acho que o Brasil é um país cheio de contradições. Então, de um lado, ele tem essa abertura sobre sexualidade, refletido no carnaval, oba-oba, um certo comportamento libertário. E também tem muitas tradições conservadoras, dado a formação católica tradicional e as igrejas evangélicas neopentecostais, que são muito conservadores, sobre questões de comportamento. Durante um bate-papo com integrantes de movimentos sociais, ele fez um paralelo entre a situação americana e a brasileira com relação à homofobia. O encontro foi promovido pela Secretaria de Direitos Humanos, como parte das comemorações do Dia Internacional do Orgulho Gay. A gente não sabe se é comemoração, por causa da quantidade de mortes e a homofobia e transfobia que acontecem ainda no nosso país. Quando a gente dialoga as políticas públicas para a população LGBT, ainda elas são muito escassas, inclusive em Minas Gerais. Um recorte da dimensão do drama do público LGBT. Uma pesquisa realizada pela UFMG mostra que 70% dos homens transexuais sofrem ou já sofreram com a depressão. O problema é motivado por conflitos internos e também pela rejeição da sociedade. E há um dado ainda mais alarmante. Um em cada quatro dos entrevistados já tentou o suicídio. Histórias de sofrimento podem ser contadas por qualquer um que não se enquadre no que a sociedade elegeu como padrão. A depressão fez parte da vida de Anique, uma travesti que já teve que viver na rua. Ainda tenho um momento de depressão porque eu ainda vejo muitas pessoas igual a mim, travestis e transexuais, sendo assassinadas. Todo dia você vê assassinatos no Brasil inteiro de travestis e transexuais. Então isso me deixa depressiva realmente, porque eu estou na frente de uma luta e não vejo melhorias, não vejo realmente uma lei que impuna as pessoas que matam essas travestis e transexuais com requinte de prioridade. Eu não falaria que esse fato da depressão é única somente para um ou para outro, mas que o acesso aos direitos e a dificuldade de ter uma vida em sociedade, ela é mais difícil para a população de travestis, mulheres e homens transexuais. Sofrimento social que essas pessoas têm, eu não tenho nem como falar que eu sinto, porque a gente não tem como se colocar no lugar do outro. A gente tem como ajudar o outro a se entender como sujeito e a construir esse espaço social. A gente tem como ajudar o outro a se entender como sujeito.